Lindo e ouro Repicando-me caldeira, remandando-me samarra Vi assumar uma alhova, quem é mais negra que parda Agarrou-me uma cordeira, a melhor lapiara Agarrou-me uma cordeira, a melhor lapiara Filhador, ovella branca, nitador, ovella negra Filhador, melhor marrão, que se passa aí na serra Filhador, melhor marrão, que se passa aí na serra E a riba, cito cachorros, e abaixo ferra gordiana Se me agarrareis la lhova, la cena la tenéis ganha Mas se não me la agarrais, o la caiata lhe vais E ando viram cita-lheguas, toda cita por arada Al fim de la cita-lheguas, e a la jove e vacançada E al cachorro mais novo, e a la garra pola lhe Mulho da vida E video Mark Wilder, e até semana No ouviu-me uma cordeira E realize que aqui nos explode Se não tem marxando essa bagnada E o amor, porque é que não a pessoas se passa aí na serra Só que em قال uma camada Poder dela para fazer uma lavada Um rabo para correias, para tacar mal as dragas Uma cabeça, um serrão, para metê-las sujadas As tripas, para sanfonas, para bailar as damas Por Deus, pepido pastor, por Deus, círculo a tua alma Échame estos siete perros, e me voy a la montaña Dirías, meus companheiros, siete perros como estás Não los tem, rei de España Dirías, meus companheiros, siete perros como estás Dirías, meus companheiros, siete perros como estás Dirías, meus companheiros, siete perros como estás